E aí MAP, beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como instalar um forno de embutir. Não sei se vocês lembram, mas essa cozinha que já saiu no canal é o vídeo onde eu dou 5 dicas de como você fazer uma cozinha em L ou quais são as coisas que você precisa prestar atenção na hora de você fazer o projeto de uma cozinha em L. Mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar como instalar esse forno. A cliente na época ela deixou, falou pra mim deixar com a máscara, só que depois ela vai fazer a compra do forno. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como vocês fazerem uma instalação fácil e rápida. Tá bom? Acompanha o vídeo aí que você vai gostar bastante. Então, a primeira coisa é desembalar o forno. Depois que você desembalou o forno, com cuidado, tudo certinho, você vai tirar a medida da máscara. Então você vai medir tanto na largura quanto na altura. E aí você vai subtrair, né? Você vai pegar esse espaço aqui atrás, eu vou filmar mais de perto aqui pra vocês verem. O espaço onde tem que encaixar o forno e vai subtrair. Então eu vou dar exemplo. Se aqui tá, por exemplo, com 70 centímetros e aqui tá com 58, você subtrai e o valor que der você divide. Porque aí é o quanto vai ficar sobrando de um lado e do outro. Então é o que eu vou fazer agora. Vou medir a máscara. Só uma coisa. Esse projeto aqui foi eu que fiz e eu que passei a especificação do tamanho da pedra, o quanto ia ficar o armário aqui com a máscara do forno. Inclusive eu passei pra cliente as medidas que precisavam comprar o forno. Então isso aí, se a cliente ela ainda não tem o aparelho, uma coisa que é muito importante é você passar, ó, o móvel vai ficar com essa medida, compra um eletro que cabe nessas medidas aqui. E aí você passa pra cliente, é muito mais fácil. E aí não corre o risco da sua cliente acabar comprando um eletro errado e você ter que refazer a marcenaria, por mais que você cobra, dá um trabalhinho ali que você não tava esperando. Então já passa as informações pro cliente e aí o cliente compra o eletro certinho. Então eu vou pegar aqui a largura, ele tem 675 de largura e aí eu anoto aqui 675. E a altura Tá com 744. Você vem aqui, 744. E aí você vai pegar e vai medir a largura do forno. Então esse forno aqui, ele é um forno da Electrolux, vou colocar mais de frente aqui. Esse é o modelo, tá vendo? É um modelo da Electrolux. Então você tem aqui a parte da frente do forno e a parte de trás. Então você vai medir a parte de trás, que é essa partinha preta aqui, ó. E aí você pode dar um descontinho. Então, ó. Já dando um desconto. Dá pra mim fazer... 565. Então eu anotei aqui, 565. Marcenaria é sempre bom você confirmar duas vezes a medida pra não ter... 585. Marcenaria é sempre bom, claro. Na altura. Na altura. É 585. Então eu anoto aqui, 585. E aí eu vou fazer a subtração e divisão, pra ver o quanto vai sobrar. Eu, particularmente, eu gosto de colocar o forno centralizado, tanto na altura quanto na largura. Quando você for fazer o seu móvel centralizado na altura, é bom você prestar atenção, pra ver se o seu cooktop não tá passando pra baixo da pedra, ou o seu cooktop relar aqui no forno. Então só presta atenção nisso daí. Tá jóia? Então eu vou dar uma olhadinha no cooktop, vou fazer a sua subtração e vou marcar aqui a máscara do forno. Então aqui, ó, eu vou tirar o cooktop, tirar o cooktop, desencaixa ele aqui. E aí eu vejo a altura, quanto tá dando aqui de altura. Então aqui, ó, tá dando 8 centímetros. Aí eu vou medir aqui a minha pedra, ó. A minha pedra aqui, ela tá dando quase 6 centímetros. Quase 6. Eu descontando a altura do forno, ainda vai sobrar aqui, esse móvel tem 75 e o forno tem 60. Então vai sobrar aqui uns 7, 7,5 pra cada lado. Então tá suficiente, não vai pegar. O fundo do cooktop não vai pegar no forno. Então eu posso centralizar ele na altura, tranquilo. Se fosse pegar, eu teria que instalar mais embaixo. E aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou riscar aqui agora, fazer a subtração, eu vou riscar. E essa sobra dessa madeira, eu vou utilizar pra ela ser a base do forno. Então acompanha aí. Aqui, ó, agora eu já fiz os riscos. Tá vendo? Já fiz os riscos, eu dividi ele tanto na altura, quanto na largura. Esse corte, ele pode ser feito tanto na tico-tico, quanto na serra circular, quanto na tupia. Cada pessoa prefere de um jeito. Eu prefiro fazer na circular e aí o finalzinho eu faço na tico-tico. Porque a tico-tico você tem que ficar fazendo muita força. Também dá pra cortar na tico-tico. E tem algumas pessoas que fazem até na tupia. Só que na tupia faz muita sujeira. Lembrando, pessoal, que essa cozinha aqui é uma cozinha que foi montada pela minha equipe. Então a cliente comprou esse forno depois de vários meses. E aí eu tô voltando pra colocar esse forno. Então a gente ensina a você terceirizar o processo de fabricação. Terceirizar, transporte e montagem. Só que como nesse caso aqui era só colocar o forno. E como vocês acompanham o canal, quem sabe, quem acompanha aí há mais tempo, sabe que eu tive marcenaria. Então eu tenho todo o maquinário. Eu vim pra fazer esse recorte. Porque era um serviço que não compensava eu pagar alguém só pra colocar o forno. Então eu mesmo falei, não, eu vou lá, eu coloco, já aproveito e faço um vídeo de como instalar o forno. Então, dividi aqui na altura e na largura. E vou fazer esse recorte agora. E vou fazer esse recorte agora. Então aqui, já foi cortado. Vocês viram que eu cortei na circular. Depois eu fiz o finzinho na tico-tico. Se você não tem hábito de trabalhar com a circular, não trabalha. Porque ela é bem mais pesada. Então você tem que segurar firme e ela pode correr o risco de cortar torto. Então, vai na manhinha, vai na tico-tico. Se você tem a tico-tico, vai na tico-tico, vai na manhinha e corta na tico-tico. Então, cortou a máscara, a máscara tá aqui e ela vai servir de base pra colocar o forno. Você calça, então, por exemplo, por dentro aqui, tá dando aproximadamente 5 centímetros. A chapa tem 18, né? Aproximadamente 2. Então você vai ter que subir uns 3 centímetros aqui. Então eu vou nivelar, subir, colocar essa base aqui, fazer as furações das entradas de ar, circulação de ar na base. E aí eu vou encaixar o forno no lugar. Essas furações aqui da base é pra dar um pouco de circulação de ar dentro do forno. Esse forno aqui, no caso, é um forno elétrico. Mas já teve caso de eu fazer esse tipo de móvel aqui no forno a gás e sem a furação. E aí o que acontece? Sem a furação, você não tem o oxigênio e sem o oxigênio você não tem a queima, né? Então você precisa do gás, mas você também precisa do ar pra que tenha o fogo. Então, mesmo... aí eu adotei isso daí. Mesmo se é a gás ou elétrico, a gente faz a furação. As madeiras que eu falei... Então o que eu fiz? A gente pegou aqui MDF de 18 e MDF de 6. E eu vou colocar aqui MDF de 18. Eu vou colar eles. Coloquei aqui um MDF de 6 e o outro de 18. Em cima dessa madeira que eu tô colocando, eu vou colocar outra aqui na frente e vai ser a base. Então a máscara que saiu daqui, ela vai ir pra ali e vai virar a base. Eu vou colar aqui e já mostro como é que vai ficar. Então eu passo aqui a cola. Coloque instantânea, normal. Então eu passo pra não correr o risco na hora de empolar o fogo, mas as madeiras saírem do lugar. Eu já fiz o teste antes, deu certo. Então eu venho aqui e coloco. Por mais que vai ter a base aqui em cima, essa madeira vai ficar aqui em cima, tem espaço para os lados, então ela consegue entrar e circular a madeira. Sempre na montagem é com vocês que sobra de madeira. Quanto de 10, quanto de 6, pra se precisar fazer algum ajuste, alguma coisa, vocês pegam essa madeira e já deixam pra equipe de montagem. Pra que se precisar, eu vou já ter esse material aí na obra. Pode ser só obra que tem problema. E aí essa daqui, essa última, você pode deixar ela solta, se você quiser. Não precisa colar. Então você colocou aqui, beleza, ó. Então, ó, dá pra você ver, alinhou aqui, ó. Aí o seu forno vai vir encostado aqui e vai ficar certinho. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram? Pra fazer a instalação, né, o recorte aqui da máscara, primeiro você precisa ter a largura da máscara, a largura do forno, largura e altura. A sobra você vai dividir pra centralizar ele. Aí você faz o risco na máscara, faz o corte e aí na ferramenta que você tiver mais habilidade. No caso, a gente sempre aconselha você a estar pagando uma equipe de montagem quando você faz a obra toda. Nesse caso, lembrando, eu só voltei porque era só pra colocar o forno no lugar. A minha equipe já tinha feito a montagem aqui. Então, riscou, cortou. A própria sobra você usa como base. Aí você só calça ela pra subir. Usa como base, colocou, fez as furações lá dentro pra ter circulação de ar. É isso aí. Só encaixar o forno e ele tá pronto. Aqui dentro, geralmente vem nesse saquinho, ó, tá vendo? Nesse saquinho aqui, tem os parafusinhos pra colocar aqui na frente. Eu não vou colocar porque o cliente ainda vai vir fazer a parte elétrica aqui e tal. Mas no caso, eu geralmente já deixo até parafusado e aí a pessoa já tá no esquema pra poder utilizar. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like aí, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Segue a gente nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook. Um forte abraço e até o próximo vídeo.